Olá gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Esta flor é em homenagem a todas as mulheres do mundo. Feliz dia das mulheres! Hoje eu vou mostrar para vocês a minha netinha Sofia plantando uma florzinha para a vovó. Diz ela que está reciclando garrafa pet. Vamos ver ela lá? Gostando do vídeo comentem, compartilhem, deixem seu like e fiquem todos com Deus. Minha netinha está plantando uma flor, diz ela que está reciclando. Ela ama as flores da vovó, daí ela vai plantar outro pezinho de flor para ela. Olha o resultado da reciclagem da Sofia, olha que linda que ficou a flor dela. Dá um oi Sofia! Oi! Olha só, aprendendo a reciclar a garrafa pet, plantou a florzinha, olha que linda que já está. Dá tchau! Tchau! Linda da vovó! Linda da vovó!